Fala, galera do Breja Maria! Estamos aqui de novo nesse episódio, nessa minissérie, digamos assim, e vamos falar sobre Off Flavor, um assunto que muita gente procura na internet, faz curso, procura saber para se especializar, para se aprofundar nesse tema. Então, no vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre a produção da cerveja, os insumos, qual tipo de material que você precisa para produzir uma cerveja e o quão é importante todo o processo ser correto para a cerveja não ter uma inesperada surpresa, digamos assim. E hoje nós vamos falar dos sentidos, né? Então, todo mundo sabe quais são os cinco sentidos que nós temos. Audição, tato, paladar, olfato e visão. Então, vocês sabem aí que, para a cerveja em si, o que a gente vai mais utilizar é a visão, que a gente vai ver, a cerveja, digamos assim, o aroma, a gente vai sentir todos aqueles aromas que quando a gente abre a cerveja e faz o serviço, a gente consegue já sentir, e o paladar, o que a gente sente na boca. Então, vamos abrir aqui, não tem nada mais gracioso do que esse barulhinho aqui. Então, a gente já está escutando o barulhinho, é uma sensação boa que a gente tem. A gente vai fazer aqui um serviço que já dá visão desse líquido sagrado, como diz o Renato. Aí, Renato, ó, olfato e o paladar. Saúde. Nossa, essa cerveja aqui é a cerveja da Wonderland. Ela é uma American Indian Pale Ale com pêssego e damasco. Então, olha só, falando aqui em aromas e sabores, a quantidade de aroma e sabor que essa cerveja proporciona, ainda mais sendo uma India Pale Ale, né? Então, cara, é interessante que quando a gente fala um pouquinho de olfato, a gente tem mais de 10 mil sensações de olfato, né? Então, a gente já sentiu cheiro de muita coisa, né? Agora, do paladar em si, nós temos cinco. Então, vamos ver aí, nessa imagem, quais são os cinco sentidos do paladar. Então, essa imagem aí ilustra bem que eu estou falando sobre as sensações da boca. Então, nessa imagem, a gente ilustra as cinco bocas que são referentes a cinco sensações. Quais são essas sensações, né? Aí eu vou falar da ordem que está até no desenho aí. O doce, então como você pode ver, é a parte frontal da língua, a ponta da língua, né? O azedo, que é a parte mais lateral da língua. O salgado, que é bem a pontinha, mas é toda a parte da língua da frente. O amargo, que é lá na parte de trás. Então, quando você bebe uma ipa, por exemplo, que tem bastante IBU, que é o nível de amargor da cerveja, você vai sentir, depois de até falar isso aqui, vocês vão perceber melhor isso. O amargor no final da língua. E o umami, que é uma das cinco sensações mais recente, é responsável por aquele azedinho do tomate, ou melhor ainda, melhor exemplificar aqui é o aginomoto. Então, lembra do aginomoto? Você usa muito o aginomoto? Bota um pouquinho no dedo e prova. Essa é a sensação de umami. Beleza? Então, para degustação, pessoal, como a gente faz sempre nas terças-feiras, né? Somos sempre três degustando a cerveja que vocês falam para a gente provar. Se vocês notarem, cada um tem uma nota e uma avaliação diferente. Então, são gostos diferentes. Então, para essa avaliação, essa degustação, a gente separa em quatro etapas. Então, essa ordem de etapa é exatamente a ordem com que você vai fazer a degustação. Por exemplo, a primeira avaliação que eu faço é a aparência. Tudo bem aqui que eu já servi essa cerveja há muito tempo, mas aí eu avalio a espuma, eu avalio a cor, se ela está dentro do estilo BJCP. Lembra do vídeo passado que a gente falou um pouquinho sobre isso? Então, é mais ou menos isso. A aparência. Depois da aparência, a gente avalia o aroma. Se o aroma está dentro dos padrões daquele estilo de cerveja também. Então, o aroma da IPA tem um pouco de herbal. Essa daqui está bem herbal. Porém, como tem pêssego e damasco, o pêssego também está sobressaindo. A IPA também remete a frutas amarelas. Então, está bem próximo disso tudo que eu estou falando. A cerveja aqui está bem boa, inclusive. Depois disso, vem o sabor. Então, o que é o sabor, na verdade? É o que você está apreciando, degustando, na verdade. E logo em seguida, vem a sensação da boca. Que aí, você vai definir o que essa cerveja tem. Por exemplo, eu estou sentindo um pouco de calorzinho aqui. Que a gente brinca bastante. Ainda tem um calorzinho no peito aqui. Então, pode ser o teor alcoólico. Então, se tiver um teor alcoólico um pouco acima do que a gente está acostumado a beber nessas cervejas de grande escala que a gente bebe hoje em dia. Em churrasco, enfim. A gente começa a já sentir um calorzinho aqui no peito. E essa daqui dá um pouquinho de calorzinho. Então, vamos separar essas quatro etapas de avaliação. E vamos falar um pouquinho do que ela pode produzir. Se liga aí nas imagens. Então, como eu já falei, o primeiro é a aparência, né? Então, a aparência a gente define com a cor, né? A gente vê a cerveja e de acordo com a cor a gente pode definir se ela está dentro do estilo ou não, pelo BJCP. Então, a cor pode ser palha, amarelo, ouro, âmbar, cobre, marrom, preto. Enfim, tem uma variedade de cores aí que vocês podem notar, né? Também, a gente pode ver se ela é opaca ou é límpida. Ou seja, se ela é translúcida, se você consegue ver algo entre um copo, né? Ou não. Também a gente consegue ver o tamanho, retenção e textura da espuma. Então, como a gente faz isso? Na hora do serviço, a gente percebe se o copo obteve espuma da cerveja, quanto tempo ela persiste, se a espuma dela é uniforme, se ela tem... A Thalita gosta muito disso, né? As bolinhas estão perfeitas, enfim. Então, tem toda a parte dessa aparência. Logo após a aparência, vem a parte de aroma. Aí sim, tem algumas cervejas que assim que você abre a garrafa ou a lata, pô, empestia o local com o seu aroma, né? Então, o aroma, você pode ter o aroma que remete ao malte, né? Que é o grão, caramelo, pão, torrado, queimado. Ah, tá com aroma de malte. Não, não tá com aroma de malte. Você tem que perceber, dentro dessa escala de malte, o que você consegue distinguir desse aroma. O lúpulo, a gente tem o cítrico, o terroso, o floral, ervas, graminho, pinho, condimentos, madeira. Os ésteres, é mais o frutado, a maçã, pera, banana, o berry, o cítrico, frutas secas, uva. Já os fenóis, é o álcool, o sor e a acidez. Você também consegue distinguir isso daí, aquilo que eu já falei no vídeo anterior. É a hora-copo, né? Então, conforme você vai bebendo, você vai tendo mais essa... Consegue distinguir melhor sobre isso, né? E o bretanomisis é referente à fruta, o lático, a fumaça, a especiaria, vinho. Então, é engraçado que o aroma segue muito o caminho do sabor. O sabor que a gente vai falar agora é quando você bebe, né? Você dá o gole da cerveja, né? Então, segue o mesmo caminho. O do malte, o lúpulo, ésteres, fenóis e o bretanomisis. Ok? Então, isso daí eu vou deixar até o tempinho aí na tela para vocês terem uma ideia. Ah, Rafael, é legal fazer essa avaliação, mas como é que eu faço essa avaliação? Segue esse roteirinho. Segue essa ideia de aparência, aroma, sabor e sensação na boca. E por falar em sensação na boca, é a parte que você pode deixar um pouquinho a cerveja na boca para você realmente ter a sensação do corpo da cerveja, né? Então, é exatamente o corpo, a carbonatação, que daqui a pouco eu vou falar até um pouco dela, né? O calor que eu falei aqui exatamente dessa cerveja, a cremosidade, a distringência. E aí você define também como é que é o final dela, depois do gole, o que permanece, né? Se é enjoativo, se é doce, se é médio, se é seco, picante, enfim. Falei aqui sobre a carbonatação. A carbonatação, tem muita gente que fala assim, quando tem muita espuma ou está borbulhando a cerveja, ah, essa cerveja é muito carbonatada. Não, não. Carbonatação, você consegue perceber dentro da boca. Então, por exemplo, a Coca-Cola. Quem bebe refrigerante, bebe Coca-Cola, tenta botar na boca e ver quanto tempo você consegue deixá-la na língua. Então é muito carbonatada. É exatamente isso que a gente pode fazer com a cerveja. Essa daqui começa a fazer borbulha, inclusive. É bem interessante. É bem carbonatada. Então, como é que a gente faz isso? A carbonatação tem baixa, baixa média, média, média alta e alta. Então, você ainda consegue fazer essas variações dentro de cada etapa, digamos assim. Então, é fascinante, é bacana. Você começa a treinar, você anotando principalmente o nome da cerveja e o que você achou dela é sensacional. Você tem aí um livro de hora-copo, digamos assim, que você já bebeu de cerveja. E por falar em livro, existem alguns livros aí também que te ajudam a preencher as cervejas. Por exemplo, eu tenho esse aqui, foi até o Padilha, ele ajudou a fazer esse aqui, né? O Padilha com a Cícero, então ele fez um livro de avaliação de cerveja. Então, eu comecei a fazer até bacana aqui, pegava o rótulo da garrafa, colava aqui e fazia a avaliação. Então, eu escrevi o nome da cerveja, o dia que eu bebi, qual é a cervejaria, o copo ideal. E você seguia aqui, ó, análise visual da espuma, análise visual da cor, análise olfativa, oro-oma. Enfim, você vai seguindo e ele vai te dando essa ajuda também. Depois eu boto o link aqui nos comentários, é onde você pode achar esse livro. Cara, é muito legal para quem está iniciando e quer seguir esse caminho, é bem bacana. Mas ainda voltando na parte de sensações na boca, é aí também que conseguimos verificar as falhas, o off-flavor. Então, semana que vem, não perca que nós vamos falar sobre essas falhas, beleza? Beleza? Então, siga o nosso canal, se inscreve, não deixa de fazer o seu comentário. O seu comentário vai ajudar bastante a gente no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente.